Alexandre Mendonça tá me chamando, né? Porque quem vai pegar ônibus com essa chuva se complica sempre, né? E vai ficar ainda pior porque tem confusão relacionada à questão dos ônibus em Biguassu. Motoristas, cobradores decidiram cruzar os braços mesmo. Alexandre Mendonça, o motivo tem relação com o novo coronavírus? Não tem? É questão salarial? O que que é? Exatamente, Polito. Boa tarde a todos. Olha, toda a região aqui de Biguassu, da Grande Florianópolis, está sem ônibus hoje porque a empresa, né? Na verdade, a empresa anunciou ontem à noite a demissão de 160 funcionários em virtude das dificuldades financeiras, né? Provocadas pelo novo coronavírus. Aí, o Sindicato dos Trabalhadores da região metropolitana, né? Da Grande Florianópolis resolveu organizar uma paralisação bem na frente da empresa Biguassu Transportes Coletivos. Essa paralisação está começando, começou já desde as 5 horas da manhã e, portanto, todas as linhas de Biguassu não estão circulando nessa terça-feira. A gente tem até a nota aqui da empresa, né? Biguassu Transportes Coletivos por causa dessa demissão. Ele diz o seguinte, que até a grave crise, sem precedentes, que nos atingiu, interrompeu as nossas atividades por 100 dias. E aí, claro, compromissos financeiros, bancários, pagamentos a fornecedores se acumularam por não estarem operando normalmente. Quem assina essa carta, né? Esse anúncio foi o diretor-presidente da Biguassu Transportes Coletivos, o Mauro Xavier Filho. Ele disse ainda que, se não fosse necessário, não tomaria, com certeza, essa decisão. Até porque, todo mundo sabe, né? Que todo mundo agora está tentando resguardar o seu emprego para se manter trabalhando nesse momento tão difícil que a nossa economia em todo o país tem vivido. Só que, claro, a empresa também disse que, mesmo sem lucro, né? Durante esses últimos meses, ainda teve que arcar com gastos extras. Por exemplo, com a compra de máscaras, de álcool gel para passar em todos os ônibus, o álcool, aquele isopropílico que também seca mais rápido, né? Para passar dentro dos veículos. E ainda também os testes para aqueles funcionários que voltariam ao trabalho. Portanto, hoje, o transporte coletivo de Biguassu não está circulando, deve voltar a circular amanhã. E a empresa também anunciou que amanhã, dia 7 de julho, vai sim pagar o Vale Alimentação para todos os funcionários. Incluindo aqueles que foram demitidos. Eu volto com você, Polito.